Apesar de o Soundpeats True Air 2 ainda ser o topo da minha tabela comparativa de fones auriculares, o novo Halo Moripodes tem as mesmas notas de qualidade que o True Air 2. Então por que será que ele está em segundo lugar? Vou te mostrar todas as diferenças e te explicar isso neste vídeo. E se você não conhece a minha tabela comparativa, dá uma olhada no link aqui na descrição que eu tenho certeza que ela vai te ajudar a decidir qual comprar. Os dois vêm apenas com o cabo de carregamento USB tipo C e o manual com todas as informações que você possa precisar. Os dois têm um ano de garantia, mas a Soundpeats dá um ano extra se você registrar o produto no site deles. O True Air 2 tem 5 horas de autonomia e a case consegue dar mais 4 cargas completas nos fones. Já o Moripodes são 6 horas e mais 3 cargas completas da case. A case do True Air 2 é mais compacta e abre por completo mostrando os dois fones. Já a do Moripodes é no estilo dos AirPods, mas com as extremidades planas. A cabeça dos dois fones tem o mesmo encaixe padrão de fontes auriculares e são praticamente do mesmo tamanho e ambos possuem dois microfones, um na parte superior e o principal na parte inferior da haste. Em relação à resistência à água, não há diferença. Eles são IPX4, portanto suportam respingos d'água. Um dos diferenciais da Soundpeats é que ele tem todas as funções, inclusive o controle de volume e modo jogo. Apesar do fone da Halo ter todas as funções, ele não conta com essas duas em específico. Eles possuem a mesma versão do Bluetooth 5.2 e em ambos os casos os dois se conectam ao celular, não tendo nenhuma interferência a utilizar no modo mono. Porém, no True Air 2 é preciso retirar os fones para conectar e o Moripodes basta você abrir a case. Como a cabeça de encaixe dos dois são praticamente iguais, nos ouvidos eles são bem parecidos. Ambos são bem confortáveis e ficam bem fixos nos ouvidos, assim como outros fones auriculares, que também tem essa cabeça padrão de fones nesse estilo. Os dois fones têm a PTX e o chip Qualcomm QCC 3040, o que garanta que eles têm uma qualidade de som excelente com ótimos graves e o volume ainda é bem alto. Com os dois fones no máximo, você não vai conseguir ouvir nada do som à sua volta. Além disso, ele tem baixo delay e o True Air 2 ainda conta com o modo jogo, mas isso você vai poder comparar no final do vídeo. E agora, ouça como é a qualidade do microfone desses dois fones. O áudio que você está ouvindo agora foi gravado utilizando os fones Soundpeats True Air 2 para que você possa avaliar a qualidade do microfone deles. O áudio que você está ouvindo agora foi gravado utilizando os fones Halo Moripodes para que você possa avaliar a qualidade do microfone deles. Bom, qual o veredito então? Eu já vou te falar, mas antes deixa aqui o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para você ficar sempre por dentro das novidades, beleza? Bom, como você viu, eles são praticamente iguais em questão de qualidade geral. Mas a minha escolha continua sendo os Soundpeats True Air 2 por causa dos dois anos de garantia, controle de volume e modo jogo. Então eu acho que vale a pena pagar R$20 a mais por eles sim. E você, o que você acha? Os links dos dois estão aqui na descrição. Um abraço e fique agora com o comparativo dos testes de lei. A gente precisa mesmo entender se vai rolar mesmo esse negócio de IPO do Nubank, né? Olha essa notícia aqui. Nubank está mais perto de IPO após captação de 400 milhões de dólares. Considerar a rentabilidade aqui para esse vídeo. Sabe por quê? Porque como os juros compostos são muito mais relevantes no longo prazo, para acumular R$10 mil em 12 meses, a gente precisa fazer a seguinte conta. R$10 mil dividido por 12.